Olá, tudo bem? Sou o pastor Hernani Júnior da igreja do NASP Engenheiro Coelho e estamos aqui para o nosso quarto encontro do caderno de estudos da lição da Escola Sabatina. E o título é um título fantástico, um título maravilhoso. Olha o tamanho dessa lição aqui e olha o título, olha. Meus pequeninos irmãos, servindo aos necessitados. Se você ainda não tem o seu caderno de estudos, eu recomendo que você entre no site que está aqui embaixo na tela, clica lá e faça seu pedido, você não vai se arrepender. Nós temos agora aquele tamanho grande para você que precisa de braços mais longos para poder ler. Então esse tamanho com essa letra gigante vai te ajudar. E eu recomendo um livro para você, é esse livro aqui, olha. Evangelho em Ação. Esse livro também você pode adquiri-lo pelo mesmo site da lição, o site da CPB. Tá bem? Então eu acredito que vai te ajudar bastante no estudo do caderno de estudo desse trimestre. E eu quero te fazer um pedido também, presta atenção nisso. Mande suas perguntas, escreve aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui. Também vai ser colocado para você aqui o e-mail da igreja. De repente você quer se comunicar de maneira mais privada. Então você pode, manda o seu e-mail, eu prometo que eu vou responder. Vou responder tanto os comentários, as perguntas, quanto os e-mails. Você tem um pedido de oração? Coloca aqui embaixo, nós vamos estar orando por você. Tá bem? E o pedido de sempre, que você já sabe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, participe conosco dessa comunidade da igreja do Naspe Engenheiro Coelho. Vamos orar para a gente conversar sobre o nosso quarto assunto. Feche seus olhos. Bom Deus, ilumina-nos no início dessa recapitulação. Dá-nos a tua paz. Perdoa-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema dessa semana falou sobre dois livros muito importantes na Bíblia. São dois livros chamados Salmos e Provérbios. Os Salmos têm vários autores. O autor que mais escreveu foi Davi. Nós temos também Salmos de Moisés e outros autores. Temos Salmos até de Salomão. Mas o livro de Provérbios, esse é exclusivo de Salomão. Salomão escreveu mais de 1.500 Provérbios. Mas nós temos alguns importantes registrados na Bíblia. E sintetizando isso, a lição dessa semana falou sobre esses dois livros. O verso para memorizar vai dizer assim. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Olha isso. Está no livro dos Salmos, capítulo 82, verso 3. Sabe, os Salmos eram o caderno, o livro de cânticos do povo de Israel. Hoje nós lemos, nós temos pouca ideia de como era o ritmo disso, de como eram as notas musicais disso, dessas letras fantásticas. Nós temos as letras nas quais meditamos, letras que foram pensadas, foi inspiradas pelas experiências que Davi passou. E dentro dessas orações, nós encontramos o pedido de Davi pelo oprimido. Sabe, não pense você que Davi estava pedindo só pelos outros. Davi, quando escreve isso, essas letras lindas, ele se sente oprimido. Ele se lembra de outros irmãos dele de sangue que também estão sendo oprimidos. É isso mesmo. Aqui, nós encontramos Davi expressando o seu sentimento para com Deus. Sabe, meu amigo, eu tenho percebido e visto muitas pessoas que se sentem oprimidas e têm buscado a libertação disso oprimindo outras pessoas. Parece ser uma lei da natureza. O oprimido se torna opressor. O que aprendemos com Davi é que para a libertação da opressão, nosso recurso é Deus e não a opressão a outros. Existem alguns que têm uma facilidade tremenda de descontar o que recebem outras pessoas. Talvez isso aconteça com o marido, com a esposa, que é oprimido durante o dia no trabalho e desconta isso nos seus amados em casa. Aquele que é oprimido no trabalho se torna um opressor do seu lar. É o que mais tem acontecido. E muitas crianças têm crescido com dificuldades de sua identidade porque não conhecem ou não reconhecem o pai, a mãe que tem. Identidade. É isso que nos define. E você que é oprimido precisa ter sua identidade definida quando você busca refúgio em Deus e não na opressão do próximo e não buscando descontar o que você recebe em outra pessoa. Os salmos são um clamor a Deus. Eu acho interessante que no salmo de Davi, no salmo 82, ele fala, Senhor, até quando o Senhor não vai fazer nada? Até quando? Sabe, Deus sabe tudo. Tem uma música do Inário, número 500, escrita pelo pastor Valdeci Lima, que diz que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas. E eu recomendo você fortemente que você leia o livro dos salmos, porque talvez ali esteja a oração que vai te ajudar a ser livre da opressão, buscando em Deus o seu refúgio, esperando em Deus a sua libertação. O salmo 101, outro exemplo interessante, vai falar agora para os opressores. Traz a responsabilidade do rei. Hoje nós não temos mais rei aqui no Brasil, mas você sim foi colocado por Deus como alguém de autoridade e de governo. Então eu falo para você, meu amigo, que é o líder na sua casa, que é o líder da sua família, você que é o líder de uma empresa, ou o dono dela, ou de uma rede de empresas. Deus não espera que você seja um opressor. Toda autoridade, toda liderança foi dada por Deus. Deus colocou você no lugar que você está. Então você não precisa garantir sua permanência oprimindo aqueles que Deus colocou para você cuidar. Ao contrário, foi Deus que colocou você aí, é Deus que vai manter você aí, a partir do momento que você entender que você é um corregente de Deus. Você está aí para representar Deus e não para seguir os passos do diabo que oprime, mata e destrói. Não tente manter sua cadeira pela opressão. Ao contrário, faça isso pela misericórdia. Seja bondoso com as pessoas. Não se permita ser alguém injusto. Não aceite suborno. É o que Deus espera de você, meu querido amigo, minha querida amiga, que exerce autoridade sobre outros. É isso que Deus espera de você. Para os dois, opressor e oprimido, a saída só é uma, andar com Deus. Quando você anda com Deus, você é transformado. Sabe, eu estou aqui falando de um jeito que você pode entender que você faz isso de maneira voluntária. Não, não pense assim. Eu sei que não é. Pela nossa própria natureza, nós somos opressores, nós somos injustos e subornáveis. Mas quando nós tiramos tempo para andar com Deus, Deus muda a nossa natureza. Quando nós nos dispomos a andar com aquele que quer nos restaurar. Você tem passado tempo com Deus? Você tem andado com Deus? Sabe, líder, você que é alguém de autoridade, você tem buscado em Deus sabedoria para liderar, para governar? Para você que se sente oprimido, ou que é oprimido, você tem buscado em Deus socorro e refúgio, ao invés de atacar com opressão o seu opressor? Ande com Deus e as soluções da sua vida vão acontecer. E o que Deus espera de nós em tudo isso? Deus espera que você exerça misericórdia. É isso mesmo. O perdoar. Eu sei que não deve ser fácil perdoar um opressor. Mas é isso que Deus espera de você. Eu sei que não é fácil perdoar alguém que você oprimiu e agora está descontando em você. Mas Deus nos pede para perdoar. E você talvez pergunte, tá bom, pastor, mas como eu faço isso? E eu volto no assunto anterior. Ande com Deus. Passe tempo com a palavra de Deus. Fale com o seu Deus. Deus fala por sua palavra. Passe tempo com Ele. Ame sua família. Lute contra a sua natureza. E você vai perceber Deus te dando forças para vencer. Eu não sei quem você é. Se você é um opressor ou se você é um oprimido. O que eu sei é que andando com Deus, nos dispondo a andar com Deus, Deus pode mudar nossa natureza e nos fazer como um só homem em busca de uma natureza santificada. em busca de uma natureza segundo a semelhança de Deus. Você também deseja isso para a sua vida? Então feche os olhos. Vamos orar juntos. Bom Deus, pedimos o perdão e a Tua força para deixarmos de ser opressores. e a Tua força para conseguirmos suportar a opressão até que o Senhor nos liberte. Senhor Deus, ajuda que a nossa voz suba como clamor a Ti, pedindo por socorro e sabedoria em nome de Jesus. Querido amigo, querida amiga, não se esqueça, antes de você sair do canal, se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações, nos acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook, pelo IGTV. Nós estamos aí abrindo espaço em Índias para atender você. Te vejo na próxima semana. Que Deus te abençoe.